Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, entrevista coletiva de Marcelo Fernandes explicando o que aconteceu com a goleada sofrida 7x1 para o Internacional. Fala Marcelo. Primeiramente eu queria, em nome não só meu, da comissão Todos os Atletas, pedir desculpa ao nosso torcedor pelo que aconteceu hoje, que foi um jogo totalmente atípico de tudo que fizemos nesses últimos quatro jogos. Foi uma oscilação muito grande de todo o grupo, estávamos todos bem cientes do que tinha que ser feito, infelizmente não foi uma tarde boa e aconteceu tudo isso. A responsabilidade é toda minha, os jogadores estão fechados, foi um jogo difícil, um dia difícil. Volto a dizer, desculpas ao nosso torcedor, é o mínimo que a gente tem que pedir. E levantar a cabeça, não tem que ficar remoendo. Da mesma maneira que teve três vitórias, eu não me empolguei com nada, também não vou jogar toalha absolutamente em nada, por causa dessa derrota. Ela só valeu três pontos, igual a qualquer outra. Logicamente a gente tem que manter a nossa cabeça boa, sabemos que foi um jogo atípico, méritos ao aniversário, que soube aproveitar as oportunidades que teve. E uma tarde infeliz nossa, que a gente tem que esquecer e tocar para frente, quinta-feira já tem um Curitiba. Marcelo, tudo bem? Pedro Oliveira, da Rádio Bandeirantes. Eu queria fazer duas em uma, se me permite. Primeiro, tem como o 7x1 segurar um treinador no resultado da caixa pante? E segundo, os jogadores do Santos, eles não demonstraram em campo nenhuma simpatia, nenhuma apatia pelo que estava acontecendo. Todos cabisbaixos, com a cabeça baixa, saindo de uma maneira rápida, até deu para perceber o Marcos Leonardo puxando os jogadores para aplaudir o torcedor. Mas parece que não tem nenhuma emoção dos jogadores. Estes atletas que estão hoje no Santos, eles respeitam a tradição do clube? Assim, a primeira pergunta não é para mim. O executivo daqui a pouco vai falar, você pode perguntar para ele. Estou bem tranquilo, bem ciente do que estou fazendo. E volto a dizer, os jogadores, eu falo isso bem tranquilo, porque foi uma tarde atípica. Não tem nada a ver com o que a gente vinha construído nos quatro jogos. Então, volta a dizer, da mesma forma que a gente não empolga quando está ganhando. E posso dizer para você que esses jogadores são dignos, sim. São dignos de estar aqui. Nos últimos quatro jogos eles eram dignos, então eles continuam dignos. Infelizmente foi uma tarde infeliz, que a gente tem que assimilar da melhor maneira possível, que quinta-feira já tem jogo contra o Curitiba. Ana Guiara, da Rádio Guaíba, aqui do Rio Grande do Sul. Como é que o senhor faz essa projeção do próximo enfrentamento, porque a situação vem ficando cada vez pior na tabela. Como é que o senhor faz essa avaliação? E que recado deixa para a torcida depois de um resultado que não foi nada positivo? O recado que eu deixo para a torcida é o primeiro, desde o primeiro jogo, quando nós ganhamos do Bahia lá. É que nós vamos lutar até o fim. E não está nada longe das nossas mãos, muito pelo contrário. Nós temos dez jogos para fazer cinco vitórias. E a nossa projeção primeira é o primeiro jogo, que é o Curitiba em casa, quinta-feira. Está todo mundo ali, está todo mundo junto ali. A gente sabe o que a gente precisa fazer. E a gente vai atrás disso. O que eu falo para o nosso torcedor, além de hoje estar pedindo desculpas, não só por mim, mas por todo o grupo que está lá dentro, ele sabe que a gente está aqui para lutar do início ao fim, fazer o possível e o impossível para tirar o santo dessa situação. E a gente vai conseguir. Marcelo, a gente bate na tecla desde a sua chegada. E você mesmo chegou a falar em muitos momentos sobre a questão psicológica. O gol tomado com menos de um minuto e meio, ali definitivamente pareceu que o time todo sentiu a pancada. Nós tínhamos 20 minutos de jogo e quase 4x0, se eu não estou enganado, 3x0, 4x0. Essa questão mental ainda é um principal canhar de Aquiles, é algo que você parece que superou, daqui a pouco acontece algo que volta os jogadores a sentirem. Isso hoje passou por isso aqui no Beira Rio, essa questão psicológica, mental? Eu vejo até que sim, pelo seguinte, nós tomamos um gol com menos de um minuto, se eu não me engano, e depois, como você falou, até 20 já estava 3x0. Então realmente abaixou a guarda do nosso time, né? Realmente abaixou. Mas já tivemos dois jogos fora de casa, saindo perdendo de 1x0, conseguimos a virada com o Palmeiras e com o Bahia. Volto a dizer, é triste a gente ver o que aconteceu hoje, pelo que os jogadores estão querendo e trabalhando, mas realmente os gols no começo do primeiro tempo ali atrapalhou bastante, e realmente hoje nós baixamos a guarda. Mas assim, é que nem eu falei lá dentro, levanta a cabeça, já foi, já era, e não tem nada longe das nossas mãos. Mas nós vamos atrás dela até o final. Tá aí, Marcelo Fernandes explicando a goleada histórica e vergonhosa do Santos por 7x1 para o Internacional. Deixe o seu comentário, ative o sininho das notificações, joinha sempre e te inscreve no canal. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau, 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 tchau Obrigado.